Em casa meu filho, e pai, e pai, olha, roda, bate, já deu a vida, já deu a perda, já deu a perda, sauda galera, eu sou o Renan, eu sou o Vinícius, e eu sou o Matheus, a gente vai assistir o episódio 4 da terceira temporada de Love That Robots, ajeita a antena e vem com nós. Olha lá, comia cérebro, noite dos minimos, night of the unville, mini bed, e olha lá, em cemitério, parece um Diablo, nossa muito Diablo, o Diablo 3, lá na igrejinha, primeiras, primeiras, sei lá lá, na igrejinha, vai vir um, eita filha, você acha do mini? É mini, é mesmo, por isso que é mini, ele vai roubar uma massa, ah, eles tão dando um espelho, um espelho, um espelho, tá muito bêbado, nossa mãe, nossa, os caras no cemitério, no cemitério, vai derrubar uma lápida ali, olha, o louco, louco, e o 이쪽, pô? Eita f***ES, eu vamos tirar uma chá! Eita... Agora a Satânia, é esse aí, mano... Deu ruim, deu ruim- esse cara foi pra comer, a mina comece a comida pelo menos eu vou transferindo É, deu uma zumbi. Pelo menos... Caramba, que lindo isso, velho. Que da hora. Que da hora, mano. Dá uma imaginação pra fazer um bagulho mesmo. Eu achei esse portão. Nossa, lá. A zumbi. Que da hora, mano. Nossa, veio a zumbi rápido. Caramba. Nossa. Um cara tão pelou. Um cara tão pelou. É legal, não? Nossa, legal. Mano, GTA, mano. É mesmo? Não lembra quando jogava GTA com a câmera de cima? Caramba. Parece que foi um dia. Nossa. Nossa. Que da hora de precisar. Que da hora. Olha, mano. William. Doideira. A gente não fez. Tive uma pouca aqui pro zumbi. Nossa. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Olha lá. Que da hora. 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 Olha lá, negra. Ah, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Que da hora. Tem que fazer escrito Shell, né? É, Hel. Gater, R.O.S. Nossa, mas esses sumir. Os robôs são? Mas esses robôs são? É, robôs esses sumir são fortes. Tem caminhão do carro, né? World War Seas... Caralho! Ouro! Olha! Gusp e Asi... Está um ataque com o Titan! Mas se o negócio de Derdy fizer... Caralho que o Gusp! Sei lá! Nossa! É... E aí Caramba O cara lá da Antártida E aí você vai chupar essa Vai, vai tomar um pouco, sabe? É, tá bom, né, meu irmão? Caramba, velho, os caras viagem demais, mano Ficam longe pra casa Ah, deu um puff O que é isso aí? É, o planeta explodiu Explodiu tudo Nossa Nossa, mano, esse episódio foi da hora, hein? Tá com muita informação aqui Meu Deus do céu Um episódio curtinho, nem vi passar o tempo Nossa, mas foi muito da hora A gente tá falando dos outros, né, que Que podia ser um jogo Mas esse aí podia ser um jogo Nossa, eu jogava fácil, mano Mas deu um joguinho de zumbi lá, lembra? Eu jogava Deu no celular mesmo Nossa, mas esse episódio aí foi da hora Mano, esse episódio foi... Foi estampar caramba Até... O episódio 4, né? É, o 4 Dos 4, pra mim... Esse aí foi o menos O mais legal do passado Foi divertidíssimo, pô Nossa... Tem gente que gosta dele Da época de zumbi Tem um joguinho assim, vou achar o nome depois Ah, eu não lembro de joguinho assim no celular Não, desse estilo assim Tem um mini zumbi aí Não é que ele tem um monte de armas É... Ah, eu lembro Ah, eu lembro Não lembro o nome Eu só queria deixar aqui Claro a sinopse Que é Uma transa profana no cemitério acaba mal É, mano É, mano Você viu que... Derrubaram o negócio da igreja Da igreja Deu um raio O raio Pegou fogo Nossa, é verdade Mas no começo Não vamos transar no cemitério Não joguem RPG no cemitério É, louco Vai caçar Pokémon no cemitério É, ou vai caçar Pokémon no cemitério É, vai caçar Pokémon no cemitério É, vai ter uns Hunter lá Antigamente Antigamente É, você vai caçar barato lá no meio da sua carne Vai caçar voando Você caça barato todo Isso aí é mais perigoso que eu sou Eu lembro que eu fui passando uma vez Num cemitério de madrugada lá Cara, não sei Num cemitério de madrugada Não sei o que eu tava fazendo Ah, não, eu tava no... Eu acho que eu tava no médico, verdade Eu acho que minha mãe tava no médico Eu era maluco Ali, perto do bombeiro ali Aí eu passando na... Na calçada assim Do lado... Do cemitério Era só barata voando E sai daí Você não era barata zumbi? Deve ser porque tava com menos morto lá Você tá louco A gente tem barata zumbi ali? Tem bastante lá não Barata zumbi seria tenso E é isso então? É isso aí, acabou Então, é isso aí galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam desse episódio E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau Tchau